Tudo indica que Dudamel está vindo mesmo para o Atlético. Já foi até excluído pela Federação Venezuelana. Quer saber mais sobre essa notícia? Assista o vídeo até o final. Fala aí, massa atleticana! Sou Mauro Luciano, do canal Webcam. Pessoal, não se esqueçam, tá? Antes de continuar esse vídeo, vai lá, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações, porque toda vez que tiver um vídeo aqui no Webcam, já vai aparecer aí para vocês. Beleza, pessoal? Bora aí para o vídeo! É, pessoal, como foi veiculado aí em todos os meios de comunicação, é certa a vinda de Dudamel para comandar o Atlético em 2020, né? O presidente, nesses últimos dias, em entrevista à Rádio 90.3, a Rádio da Massa, disse que o técnico já está fechado. Porém, não ia falar o nome do técnico e deu um monte de motivos lá porque não ia falar, né? Mas tudo indica que seja Rafael Dudamel mesmo, técnico do Galo, para 2020, para a temporada de 2020. Então, pessoal, o que aconteceu? O Twitter do Lavino Tinto, do Vinho Tinto, da seleção, da federação venezuelana, soltou um cartaz, uma foto com os jogadores, né? Desejando Feliz Festas, festa de Natal, Feliz Natal, para todos os venezuelanos da Venezuela e de todo o mundo. Porém, porém, Dudamel foi retirado da foto. Isso mesmo, não está na foto. Ele já foi, na verdade, ele foi desligado já da federação venezuelana de futebol, né? Isso só conclui, só nos faz concluir que Dudamel está mesmo vindo para o nosso clube atlético mineiro. O que vocês acham sobre Dudamel no Galão da Massa em 2020? Gente, fizemos uma webcam, fez uma enquete, né? Foram mais de 720 votos. Obrigado a você que participou dessa enquete. Com 70% de aprovação à vinda de Dudamel para o Galão da Massa em 2020. E você que não participou da enquete, comente aqui o que você acha da vinda de Dudamel para o nosso Galão da Massa. Você está otimista? Está desconfiado com o pé atrás? Dê a sua opinião, beleza, pessoal? Esse era o nosso vídeo de hoje. Um abraço a todos. Um ótimas festas de final de ano. Aqui é Galo.